Alô, alô você. Alô você, não diga alô, diga alô Regina. É, alô Cristina. É, Cristina. Não diga alô, diga alô Cristina, Regina e Cristina. Olá, boa noite. Alô você aí de casa, alô você que tá querendo se divertir hoje à noite. Não é aqui no caso, mas a gente pode oferecer algo similar. Que no caso é King of Hearts, Burst by Sleep. Que de acordo com esse, essa caixa, o resumo do jogo que tem nessa caixa é, o destino jamais está nas mãos do acaso. Isso é verdade, hein? Fica com essa, dorme com essa agora. Eu ouço dizer muita coisa boa sobre esse jogo. Eu também. Eu sempre ouço das pessoas que é um bom King of Hearts. Vamos descobrir. Vamos descobrir. As pessoas costumam estar erradas, às vezes. Assim, muita gente tá errada, muita gente tá correta. É, tu sabe. Assim, na época, eu admito que eu achava que isso era só o pessoal do PSP pagando papo do PSP. Mas aí depois, continuou, né? A pessoa continuou falando bem do negócio do jogo. Do Nascido da Soneca. Do Nascido da Soneca. Não, como é que é? Sonidos da Nascido da Soneca. Sonidos da Nascido da Soneca. Caraca, esse é o nome, peraí. Deixa eu mudar aqui. Obrigada. Sonidos da Nascido da Soneca. Quer saber por que, caralho, a Kaire tem um Keyblade no 2? Não. Esse jogo é pra você. Não, quer saber? É, assim, né? Eu quero. No fundo, eu quero, né? Então, vamos lá. Entendi. Tá sendo de sundere. Isso. Deixa eu colocar aqui. Peraí, espera aqui. Ok, tá tudo certo. É, eu gosto muito dessa garrafa. Isso não é um publi. É um publi. Porque ela deixa a água bem gelada. A minha não é térmica. Pois é, é um erro. É um erro. É um erro. Porque garrafa térmica é outra coisa. Eu, tipo, botei um gelo, que era de tarde, o gelo tá aqui inteiro ainda. Inteiro não, mas, tipo, tá, ainda tem gelo. Tô de bola. Já deu problema, eu tive que ir lá trocar? Já deu problema, eu tive que ir lá trocar. Esse aí vai, cutscene, dando spoiler. Não quero ver esse negócio, não. Então pula, né? Mas é mesmo, porque parece. Eu não sei. 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 Boa noite a todos que está chegando aí. Obrigado pelo Sandwiches, Etienne. Boa noite, Clara. E quebrou tudo. Nossa, tão caro. Perdido isso. Não trabalho pra limpar depois também. É, não. Restaurar nunca mais. Não, não, é. Tem que pegar uma vassoura, uma... Ficar e jogar pro lixo. André é o homem que não rasga toda vez que você tá com essa cara de desgosto. Dê um sorrisinho mudando. Claro que minha cara de desgosto é apenas a minha cara. Não é. Será que sou feio? Vamos apreciar, vamos fazer um review da versão de... Dear Beloved, desse jogo. Boa versão. Por enquanto tá normal. É melhor, mas é boa. Beleza. Beleza. Amém. Tá bom. É... Eu vou no beginner mode. Ah, acesse bonito. Aham. Ok, tá bom. Eita. E aí, começou. O beginner não tem secret change, mas sabe o que que tem? Youtube. Dito isso eu fui na standard, não foi no beginner não, gente. Porra, de novo? Ah não, tem que ficar, né? Gastaram muito dinheiro, muito dinheiro pra fazer isso. Falei que eu queria pular. Eles têm que certificar que vai ver. Ah não, porra, sério? Agora eu tô com medo de pular isso e pular mais alguma coisa depois. Vamos lá, gente. As baladas. Ah... Porra, quando você vai vendo a parada, né? Muitas vezes... Agora é que você vê as princesas? Não, não. É porque os três de trás é o que você vê no comecinho do 1, né? Sim. Sucesso! Achei aí, eu entendi. Ele não me deu assim, mas tudo bem. Tudo bem. Caio, menino. Caio. Esse não é o Kinohats 3 Esse é o Kinohats que tá no titulozinho ali Assim, mais ou menos, né? É o que tá Não, tá no título, tá na descrição É o que fica, o joguinho fica embaixo lá Não, então, mas não tá no título Tá debaixo do título No título tá... esqueci já É isso aí mesmo Eita, agora começou Essa daí é Destiny Island, tá? Pra você que não conhece nada de Kinohats Vou fazer um Kinohats Explaining aqui Kinohats Explaining This world Is just too small Então tá, né? É isso aí Você vê um mundo vazio, como uma prisão Eu imagino que você estará certo em casa É o Leonardo Nimoy falando isso aí É o próprio Zé Norte ali Ih, rapaz Quem está lá? O Brasil do Ventus? Eita O Brasil do Ventus é o mesmo do Do Roxas? É aquele menino colírio da Disney lá? Não faria sentido Colírio da Disney É, mamilos Time to mamilos Nesse quesito, esse jogo já está vencedor Leonardo Nimoy é o Zé Norte Mas isso é... Por que você está dentro do meu coração? Por que você está dentro do meu coração? But my heart is fractured And now The little I have left is slipping away Huh? Eu não sei o que você falou Ele está com cara de quem fumou um enorme Eu... Amém? Eu não sei o que você está fazendo Claro Obrigado Obrigada Obrigado Obrigado Obrigada Obrigada Abre a porta! Olha aí! Como é que cabeçudinho esse menino? Só porque ele é magrinho, coitado. Tem que comer um feijão. Ah, como é a nariz? É um zumbi! Eu acho que tá muito desconfortável aí com ele pra lá. Falando há duzentos, já tremei pra cá do caralho. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! É um zumbi do Manea do Final Fantasy. Porra aí, ó! Lembra o quarto do menino lá. É, aquele menino mesmo. Olha o outro menino. A roupa dele é metade escura. Simbolismo que chama. Sutiliza que chamo Agora eu não sei se aquilo que aconteceu Foi antes ou depois agora, eu tô confuso Acho que vamos descobrir Provavelmente depois Porque, né, não estamos Intestinados agora, no momento Nossa, que burguês Olha o lugar que ele mora Tá ruim Nossa, ele é igualzinho aquele moleque Agora todo mundo é RT Sempre, sabe? Eu devo ter vindo essa tela Um moleque louro que fez uma websérie No YouTube Que foi indicado na Forbes como Caraca, não é possível Imagina isso Só que um ser humano de verdade Um moleque branco Olho claro no olho Com topé de galo Topé de galo Espera aí pra te mostrar É, o eixo dele dá capricho Esse aí mesmo Eita porra, já começou uns negócios que não é legal Oi, Tsunan Oi, Tsunan Desculpa Relaxa Eu não sei Ok 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 Eita porra, já chegou Tsunan Tsunan Não sei Mas isso Não sei Não é um triângulo para abrir o tesouro, não é isso? Isso aí, alguém tinha falado ali, é Felipe de Doni. Mas eu preciso achar uma foto real, peraí. O que eu estou brincando aqui? Eu vou perder o pão de meteor. Ficou de boa, tem uma notícia bosta que todo dia aparece, né? Ô Francisco, olha só, eu tenho uma boa explicação. Que fizeram uma thread gigantesca sobre esse garoto, e a thread é muito doida. A garota disse que ia apagar a thread, que absurdo, era uma thread muito boa. Bem inútil, mas assim, bem boa. Ó a noite, rapaz. Não parece bom, hein? É, viu? Todo mundo sabe. Ah, coitada, sério? Porra. A moça apagou a thread porque os fãs foram atasar na vida dela. Porque eu não cheguei a ver toda porque ela foi soltando aos poucos. Não consigo, não consigo, jogo. Por favor. Daqui a pouco eu falo então. Não, eu não tenho nem contexto para saber do que você está falando. Caralho, toda tela é um tutorial de 20 páginas. Por que ela paga a thread? Então, porque até onde eu li, ela estava dizendo que ele foi eleito pela Forbes como um dos caras mais chubaruba com menos de 30 anos. Só que aparentemente o cara tem a mesma idade há 10 anos já. A suspeita dela é que ele tem mais de 30 anos, sabe? E ainda não poderia ter sido eleito pela Forbes. Nessa lista de menos de 30 pessoas influentes. Enfim, meus fãs foram atasar na vida dela. Coitada. Uau! Acho que eu nunca vi, mas eu imagino que realmente exija... Por que ele parece tão... ...familiar... Uau! Uau! Dê-me um descanso, Aqua. Então, você desesperada e desesperada. Você sabe, você deveria ter pelo menos trouxido uma blanqueta. Mas... Eu me lembrou desse lugar? É realmente se sentiu como eu já estive lá antes. Olhando para as estrelas. Apenas que você sempre viveu aqui conosco. Sim... Eu sei. Ei, Aqua. Hum? Você conhece que as estrelas são? Onde a luz vem? Hum... Bem, eles dizem... Que toda estrelas lá dentro é outra mundo. Hum? Terra! Sim. É difícil acreditar que há tantos mundos lá fora além de nossa própria. A luz é o seu coração. E está brilhando em nós, como um milionas de lanternais. O que? Eu não entendo. Em outras palavras, eles são apenas como você, Venn. O que significa isso? Você descobrirá algum dia, eu tenho certeza. Eu quero saber agora! Você está muito jovem para saber agora. Venn. 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 É tão engraçado, Terra. É um lugar bem seguro para ficar sentada. As jovens gostam de ficar sentadas em um lugar perigoso de não sair aqui na raça. Terra, você e eu temos a nossa marca de mestre de exames amanhã. Eu nos fez boa sorte, Charms. Eita! Olha aí! Eita! Eu tenho uma também? Claro! Uma para cada um. Sim! Alguma para cada um. Alguma para cada um. Alguma para cada um. Alguma para cada um. Há uma árvore com fruta de estrelas formadas. E a fruta representa uma conexão imensurável. E a fruta representa uma conexão imensurável. Então, se você e seus amigos carros possam parecer uma forma como ela. Você não tem nada. Não tem nada que levar você aparte. Você sempre vai encontrar sua forma de voltar para um outro. Tecnicamente, eu acho que você deve fazer eles com as seashells. Mas eu fiz o melhor com o que eu fiz. Oi, às vezes você é uma garota. Ei, eu não me engano, às vezes. Então, isso não é uma verdade boa sorte? Bem, isso ainda não é possível. Mas eu fiz um pouco de magia. O que eu fiz? Realmente? O que? Uma conexão imensurável. Isso é a pior coisa de prequel que existe. Que é a parada do Han Solo lá. Ah, qual é o seu sobrenome, Sr. Han? Ah, eu não tenho sobrenome, eu não estou com ninguém. Ah, então se você não está com ninguém, vai ser solo. Aí agora a porra do amuleto que a Kyrie fez lá com as conchinhas... Não, agora as lendas dizem que a gente precisa fazer o amuleto com a concha para ser um amuleto de boa sorte de verdade, porque está escrito nos livros. E aquele amuleto era só um amuletinho, cara, com um sorrisinho na conchinha. Mas tudo bem. Oh, sometimes you're such a girl. Oh, my God. Estou na sua, ele... Estou bem. Estou ótimo. Ah, isso aqui é um negócio do... Ah, do PSP. Do online, ok. Ele é radical porque ele segura a Keyblade para trás, ó. Eita, peraí, eu sou esse moço agora, né? Ok, ó, tem um dash do Bloodborne aqui. Ok, ó, tem um dash do Bloodborne aqui. É, é meio que o que ele... Não mudou a minha opinião que eu tinha da primeira vez que eu joguei. Tipo, ele é... Ele melhora algumas coisas de um, ele piora outras. E de modo geral... Não jogo muito bom também, não. Não jogo muito bom. Eita, peraí, eu sou o que eu vou fazer. Hum-hum. Hum-hum. Ah, acaba de botar, botar... A gente não é só merda, é muito bagunça. Chato lá. Nossa, é um gameplay de gum chip fora do gum chip. Por que não, né? A melhor coisa do Gunaha é o gum chip. Gum chip. Tchau. 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 mhm Ah não, agora é tudo, nada é triângulo mais, agora é tudo x Eita, agora eu uso o sistema do... O que é isso? Ah, o que é isso? O que é isso? Pessoas. Sempre. Essa seria a última noite que nunca passamos por dentro das mesmas estrelas. Que cara foi essa, Mickey? Tu é um vacilão Mickey. Mickey, eu não posso descer o sentimento de algo terrível está a transpire. Três meninos. Quem você vai escolher? Importante, assim... Acho que tem que fazer na ordem, né? É, o chat falou que... Não, não quero saber. Ok. Não quero... Assim, eu não escolheria na ordem. Eu escolheria a Arco primeiro. Só que ela parece ser muito legal. Assim, eu olhando ela, eu achava... Nossa, esse personagem parece ser bem legal. Ela falou por cinco minutos. Eu nunca mais quero ver ela na minha frente. Era assim, o Terra também não... Ah, não. De fato. O Terra foi pior, inclusive. Assim. Assim. É, não. É o único personagem aqui que... Talvez por eu já ter uma certa simpatia pelo Roxas. Sim. É... É... Eu vou fazer na ordem. Eu vou fazer os três mesmo, eventualmente. Então eu dou tudo embora. O cara de sonhador, cara de ir, né? Terra, ação. Que ele vai ali não parece bom, não. Eita porra, quem que é essa moça aí, gente? Ué, não é aquele lá? Essa moça aí nunca apareceu, não. Ué, já vi esse cara. Ou eu tô achando lá. Cara, o cara é claramente a pessoa mais viva que já viveu. Estão falando que é o ranço do Overwatch. Ih, olha lá, fez coisa errada esse moça aí. O cara é legal. É? O cara é legal. O cara é legal. Éurese a sua casa. Vem? Vem. Vem! Vem? Vem! Vem! Estou aqui treinando tão difícil como nós. Sim. Estar bem forte, então. Fio no combate é bem diferente dos dois, achei que seria mais parecido, pelo menos né, antes de começar a desbloquear coisas, os dois pareciam mais rápidos. O que talvez seja uma coisa positiva, porque eu achava que os dois eram rápidos demais, para entender alguma coisa que estava acontecendo. A atriz é do norte e foi embora. Não é assim que faço tutorial jogo. Aham, aham, tá bom. O resultado será barro. Não haverá vencedores, exceto o que acabar com o HP do outro primeiro. Aham, aham. Aham, aham. Aham, aham. Nós temos deliberado e chegamos à decisão. Terra, Aqua, vocês dois se tornam comendentemente. Mas, apenas Aqua tem mostrado a marca de Mastery. E aí, se fodeu o Otário. Terra, vocês falaram de manter a escuridão dentro de vocês suficientemente em check. Mas sempre tem a próxima vez. Isso é tudo. Aqua, como o nosso novo Keyblade Master, você é convidado a um certo conhecimento. Por favor, espera aqui para mais instruções. Ei. Terra, eu me desculpe. A escuridão, onde veio? O que você faz do Ventus? Ele não vai cortar. Alguém tem que romper aquele perigo. Não aqui você não vai. Eu tenho que manter as aparências. Eu sei o que. Você só precisa de um pouco incentivo para ir embora. O próprio. Um único inigualável. E aí, pronto. Não tem que ser aqui. Mestre Xehanort E ainda, como frustrante que Aracus refuteu seu poder Por que você poderia treiná-lo com ele para sempre E ainda... Você nunca vai ser um mestre em seus olhos Mas por que? Ajuda-me a entender, Mestre Xehanort O que é que eu falhei para aprender? Você está bem como você é A escuridão não pode ser destruída A escuridão não pode ser destruída Sim, obrigado, Mestre O que aconteceu? Eu não sei Por que o Ven não está aqui? Muito bem, então Eu vou enviar meus pais para investigar Sim, eu entendo Tchau Tchau Você está falando com o Cristal? Esse foi meu caro amigo, Yen Sin Como você sabe, ele não é o mestre mais Mas ele ainda mantém um cuidado Não tem um cuidado com os tempos da luz e da escuridão E da escuridão Seu conselho serve como escuridão Na carreira que nós precisamos caminharmos da escuridão Devemos caminharmos Toda mais razão e por preocupação Porque ele me diz que as princesas de partida estão em perigo Não apenas das forças da escuridão Como você pode assumir Mas também de uma nova ferramenta Uma que alimenta a negatividade Ou Twitter Isso tudo me preocupa O mestre Xehanort está desaparecido? Então aqui estamos Eu preciso vocês também para conseguir essa situação sob controle Eliminar os desviosos E encontrar o mestre Xehanort Eu tenho deslocado as ruas entre elas Você pode usar essas caminhadas para viajar entre esse mundo e muitos outros A escuridão está mais perto do que você está dentro desses espaços A escuridão está mais perto do que você está dentro desses espaços Mas sua arma vai proteger você A última vez Lembre-se que essa ordem tem que ser fechada Você não pode dizer a ninguém que existem outros mundos Agora vai E pergunte seu cargo Sim, mestre Terra Terra Considera isso uma oportunidade Uma segunda chance para você mudar minha mente O que? Você deve saber Eu quero saber Eu quero saber Eu quero saber Eu vou chamar você Eu vou chamar você como mestre em um segundo Mas como eu posso Quando você está tão obsesionado com o poder? Terra Você não tem que ter medo de perder A escuridão A escuridão A escuridão A escuridão A escuridão Você nunca esquece Obrigado, mestre Eu sinto Eu não vou te perder Eu vou te ver Eu vou te lutar Terra 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 Tava Eu... É tudo bem Eu mais Eita louco é o próprio Homem de Ferro bom então você pode enfrentar no 2 nossa senhora não é de hoje não senti aceita quem você pode enfrentar no que nós dois aprovamos o terra que é a sua matéria E aí em si de é de nenhum contrário e teve esse momento agora não não falaram ali eu não fiquei tão tempo fazendo isso não falar não sei ali na hora eu falei a realmente é verdade eu só fiquei esperando para falar mesmo Achei que esse negócio de D-Link era a parada online mas aparentemente não nossa é muito ruim esse tipo de tutorial porque ele te joga uma tela com um monte de informação e você não tem nenhum contexto para essas informações se você quer fazer um tutorial muito fácil fazer o que você está falando em vez de só falar Então isso aqui vai trocar os comandos Aham Aham Ah tá tem que pegar a cristalzinha de D-Link Ok Tá bom Quer um pouco Depois Porque se não quiser eu morro eu vou andar com meio tempo Estamos indo para o castelo da Disney Estamos indo para o castelo da Disney Tá E conta tudo que você sabe da história Cláudia para agora Tem uns dois meninos e uma menina né Eles são bem amigos E aí eles fazem parte de um negócio aí que eles tem que dar umas espadadas assim um no outro E controlar a escuridão ou alguma coisa assim E é só isso, só isso aí você precisa saber A gente já pode ir para o próximo jogo então Ah sim, com certeza Ah, e sei que vai dar ruim Que eles vão bater lá no cara que é o mestre deles Isso aí é spoiler Não, não é spoiler se já conseguiu, já mostrou Não é spoiler, já mostrou três vezes, viu? Três vezes, três vezes, três, três Hum, não O mestre deles não é o Zé Norte não Ah, não O Zé Norte só estava visitando Tá, tá, é que eles chamaram o cara de mestre Ah, o Zé Norte é um mestre, mas não é o mestre deles Tá, 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 enfim É isso que eu quis dizer Eu quis dizer porque chamaram o cara de mestre, então é o mestre Hum Isso aí Então eles Então eles Então vamos fazer um cursinho de Keyblade Para virar um mestre da Keyblade Isso E aí o Ventus, eu não vi porque ele não passou Acho que ele nem competiu, na verdade, não sei Talvez ele seja numa classe, tipo, abaixo É, não sei, talvez Ele parece mais novo E o Terra e a Aqua Fizeram o testezinho E a Aqua foi mais legal, foi o melhor A Aqua foi aprovada E o E o Terra não Ah, vou no Senai Depois do curso, tu é bacharel em Keyblade É isso Hum, bom, né? Sorvete Isso é muito bom Eu gosto muito desse sorvete Fazia tempo que eu não comia assim Esse sabor Deixa eu ver aqui Se ele tem um É, porque ele é mais novo Depois que eu entendi também Terra Um aspirante a Keyblade Master Está treinando diligentemente Sob o mestre Eracus Junto dos seus melhores amigos Aqua e Ventus Que eles chamam de Ven Na noite antes do exame da marca da masterização Que determinaria seu futuro Ele se juntou com seus amigos no penhasquinho Para uma última prática E recebeu um amuleto de boa sorte Chamado Wayfinder da Aqua Mas durante o exame do próximo dia Quando ele e Aqua lutaram Ela ganhou A vantagem E parte da escuridão Escondida em Terra Emergiu As consequências Aqua passou no exame E foi reconhecida como A True Keyblade Master Terra, no entanto Não foi Então, enquanto Terra agonizava Sob sua fraqueza Que tinha sido exposta O mestre Zeanort O confortou Explicando que a escuridão Não poderia ser destruída Apenas canalizada Tudo que Terra Precisava fazer Para Era suplantá-la Com um poder maior Pouco depois Eracus recebeu Uma mensagem Do grande Margo Yansid Que as princesas do coração Estavam em perigo De uma nova ameaça Chamada Unversed Ele ordenou Aqua e Terra Para caçar essas criaturas E eliminá-las E também Encontraram Mestre Zeanort Com quem o contato Havia sido perdido Ah, então assim Tanto Terra Quanto a Aqua Estão indo nessa missão O Venn não Aparentemente Por enquanto Pelo menos É Mas até A Aqua não está comigo Eles foram separados Sim Se você não é só uma toca E não tem nem saber Uh, aqui tem bastante coisa, né Mas olha só O Darius fez uma pergunta Muito importante Sorvete toma Ou come? Acho que toma É, depende Geralmente Falta uma Para comer Posso tomar mais sorvete? Posso tomar mais sorvete? Claro Então Lê o perfil do Aqua Para nós Um homem jovem Treinando para se tornar Um mestre da Keyblade Ele e A Aqua Ele, a Aqua E o Vento Dividem Uma rivalidade saudável E um Um forte laço De amizade É Ainda que estivesse Ciente Da escuridão No seu coração Terra recusou Peraí Tchutu Tchutu Peraí Nossa Não entendi Foda Terra recusou Aceitar E o mestre Serra Norte Sugeriu Nossa E aí Eu fico com vergonha de ler Perdão Gente E aí E aí E aí E aí A sugestão Do mestre Serra Norte Que poderia ser controlada Apenas aumentou As suas Dúvidas Sua Sua Enfim Peraí Um É Você diria que esse é um homem que dá vontade Não né O cabelo dele de frente é bem Parece o Alfafa É Alfafa É o próprio Alfafa Quem é o Alfafa? É do filme É do filme Dos Batutinhas Procurei Alfafa Os Batutinhas Com Com Contexto Assim É porque Volta É tipo Não tem nada de errado com ele Mas também não dá vontade Tipo ele é bem Na média É bem mediano Quando ele for possuído por satanás Ele vai melhorar Porque todo homem melhora Quando é possuído por satanás Sim E essa calça também não morre É Não é muito boa não É Eita porra Um dos pupilos do mestre Eracus Ele é conhecido como Ven O apelido Ven É Ele Ele é 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 Dividindo É Ele é Ah isso é Uma vez que o Vendus é mais novo Terra e Aqua É o menino criança É o menino criança É o menino criança É o menino criança É a única Do Do A única pupila do Do mestre Eracus Que foi reconhecida como a verdadeira Keyblade Master E o resto do mimimi mimimi Esse jogo comeu tudo Que eu vou comer Sim Assim Não Mas fácil Comeu Um dos verdadeiros mestres da Keyblade E o professor de terra, vento e aqua Ele tem uma forte aversão à escuridão E acredita que é o dever de todo Keyblade Master Livrar o mundo dela Eita Duro no exterior Ele é bondoso E ama seus pupilos Como seus próprios filhos Um dos verdadeiros mestres da Keyblade Um Long conhecido do mestre Eracus Ele é Conectado Ele está conectado ao garoto mascarado E guarda uma agenda escondida No bolso no caso Ao contrário do mestre Eracus Zé do Norte Acredita que a escuridão Não deve ser rejeitada Se puder ser controlada Uma misteriosa figura Com laços ao mestre Zé do Norte Por que que... Assim, eu quero muito saber por que que o Rico Veste essa roupa Depois Com certeza tem um motivo Ou não Ou não, é Agora estou mais... Estou melhor pronto para entender a história É bom que não tem game chip Por enquanto É verdade Por enquanto Foi De um 10 Ih, você quer Tron de novo? Ok Enchanted Dominion Porra, é Bela Adormecida Adoro o... O design de Bela Adormecida é muito legal É maneiro mesmo Essas árvores muito loucas aí É É tipo os Hartlers Só que não exatamente Tá aqui com um design mais legal Acho mais legal Ó, maneiro essa música É mais Ed Assim, vai ser muito difícil Abiantar... Essa blanja dele Ah, pior é que ele é igual ao Hartlers mesmo, né Porque entra no chão também Ah, sim Deixa ele É Não, não é Não 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 Fogo, gente. Dá uma achadinha aqui. Tá ótimo. Eu vou sempre apertar triângulo pra abrir... Assim, eu posso odiar a música daqui a... Cinco loops, então... Mas por enquanto eu tô curtindo. So long! Hiya! 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 No, you don't! No, you don't! Você viu o bebê comemorando 100 dias de... Nascimento? Não. Por favor, desculpa. Eu sei que vai ser bem, né? Porque... Hihihi! Isso me deixa tão feliz hoje. É uma tradição. Sul coreano, eu acho. Eu li um pouco, porque na... Enfim, é muito fofo. Muito fofo. Um bebê. Um bebê é fofinho. Um bebê em cima da mesa. Todo... Fantaseado. Fantaseado. Por ser um bebê, ele automaticamente já perde alguns pontos de fofura. Mas... Ganhou outros pela situação. Então, equilibrou. Equilibrou, sim. Pô, é DRT, Rafael. Procura no meu Twitter que... Que você vai ver. Ou deixa eu ver aqui... A arroba que postou isso... Foi Lorraine com dois R's... E... 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 Por que não confiar com uma mulher que é literalmente o capeta? Literalmente o capeta. Eu estou procurando alguém. Você ouviu de um homem chamado Xehanort? Esse nome não me conhece. Ele é um excedente como você? Oh, mas espera. Eu me lembro de alguém deixando o castelo. Me diga, o que ele estava fazendo lá? Eu não posso dizer. Eu só posso dizer que ele não era desse reino. Se você está curioso, vá ver o castelo para você. Onde está a entrada, está passando a ponta. Obrigado. Talvez ele falasse sobre a presidência da luz. A luz poderia ser tantas coisas. Ele poderia ter significado a princesa Aurora? Aurora. Eu só chego o capeta quando a maléuva não sai. Qual é que vai fazer, Paulo? Ele... Encontrou só porque... Ah, que boa ideia como está com uma mulher desconhecida. Cujo nome, literalmente, é Malévola. Por que não? Qual é o seu nome? Ah, o meu nome é pau no seu cú. Vamos ser amigos? Ah, claro. Por que não? É um nome adorável. Tem que testar esse D-Link aí. É um bom roteador, tenho certeza. O Dudley falou uma coisa realmente exata, mas até aí Terra não é filho de aranha. Não só porque ela é malévola, mas assim, Terra não parece uma pessoa ruim, a malévola parece. Ah, não, mas não, mas não, mas não, mas não, mas o Terra chama Terra que significa alguma coisa em outro idioma. A malévola significa malévola no idioma que eles estão falando. E aí? Cadê o contra-argumento? E tem, né, tem obviamente uma tradição de você dar nome de coisas legais e da hora pra pessoas agora. Você manda o nome de vendedor de órgãos no Mercado Negro. Qual é o seu nome? No Mercado Negro. O Bruno falou que eu estou julgando a pessoa pela capa e estou mesmo nesse caso. Nesse caso é bom julgar, às vezes é bom. Às vezes tem que julgar. Por exemplo, você vai ter que querer ler o livro do Authentic Games pra saber que você não quer ler o livro do Authentic Games. Nada contra. Tem que ser o público, mas eu estou falando da sua vida. Estou apenas julgando pela capa, talvez seja um ótimo livro. No caso específico da malévola, ela parece, sabe, você olha para ela e pensa, hum, melhor não. Eu gosto que o inimigo gordo desse jogo, você não precisa bater nas costas dele. Obrigada, Filipe. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Filipe. Olá. A gente entrou no chão? Tô bosta. Eu não sei se eu devo fazer esse D-Link com muita frequência. Parece que sim, né? Porque enquanto eu estou usando ele, eu ganho umas coisas top. Esse mono é o menino lá, o Coru da Capricha. Isso. Boa noite, amor. Coberto falou que é bom fazer sempre. Eu não posso ver agora. A TV podia estar um pouquinho mais para a direita, né? Como foi muito incómodo. Para a direita e para o sofá. Isso. Eu não tô percebendo ver direitos comandos no cantinho, né? Mais. Isso. Tá ótimo agora. Esse é um Alive de oferecimento mescla. Uma comida mexicana totalmente mediana. Totalmente passável e desinteressante. Caraca, que absurdo. É bem gostoso. Não, tipo, não é a melhor comida mexicana que você consegue, né? Mas assim... Ainda mais com desconto. É real de desconto. Você é tipo 8 reais um burrito. 8 reais um burrito. Aí, né? Tem um... É... Deve estar curtindo mais o gameplay do 2x2 do Kingdom Hearts 2. Difícil dizer, porque o do Kingdom Hearts 2, ele... Foi ficando mais interessante à medida que ele ia progredindo, né? Mas... Uma coisa que eu tô percebendo é que é mais lento. O que, para mim, pode ser que seja legal. Essa aqui come maçã, não, né? Essa aqui fura o dedo. Isso. É uma... Uma cebra é de neve. Isso. Eu sou pegadinha princesa, né? É um princípio aqui, na real. Não é um chamado para isso. Para o que? Imagina com mim o mais glorioso de futuros. 7 das maiores artes, cada um flutuando com a luz. Quando juntas, Eles dão o poder de governar todos os mundos. O que você quer dizer? Isso é só a aurora. Por que? Aquele chão que você pegou? A chão de chão, é que se chama? Onde você aprendeu esse nome? Esse trinket é o único jeito de obter os céus. Não há mais jogos. Onde está o Master Xehanort? Impudência vai te levar de onde, filho. Se você deseja aprender mais, você deve retirar o coração da Aurora. Parece uma boa coisa para aceitar, por exemplo. E por que eu nunca gostaria de fazer isso? Não é uma questão de porquê, mas de vontade. No seu coração, tem a escuridão, apenas esperando para se despertando. Eu não sei o que você está falando. Talvez não ainda, mas eu tenho o poder sobre o dorme. E eu posso desperdiçar o que está dentro de você. Então você será livre para ser quem você realmente é. Lembre-se, que a escuridão está em todos os céus. A escuridão é nosso foe. Eu gostaria que nós pudéssemos sair de ela. Você deve destruir ela. Puxa a escuridão. Não dê-la um quarto no seu coração. Porra, terra. De primeira, assim, já? Sem, sem te tubiar. Aqui está. É o que eu esperava. O que eu esperava é que você está fazendo? Ou seja, você puxou umas cordas invisíveis Ah tá de boa aqui Eita, era a princesa o tempo todo Não é o que está aparecendo Ele é um peacekeeper, ele só é muito burro Nossa, não vai levar essa pra casa? A escuridão no seu coração não pode ser levada por força ou estrelas Agora, a minha vida foi feita, o que foi seu? Não havia alguém que você precisava chamar? Demorou né? Deixou ela castar o teleporte aí Aí é foda Ele pediu né? Ele pediu para ser ludibriado O que foi você que dublou? Porra, como assim cara? Assim né? Não que eu não estivesse duvidando Se eu fosse traduzir... Eita, eu não sabia o que tinha no meu porto Se eu fosse traduzir aqui no Hasbro e Vice-Dip eu colocaria Agora você é brother com Maleficenta É um bom nome, é um bom nome Acho que Vente é um título né, que tem uma força Eu espero que tenha um date em cima Espero que tenha um date em cima Para todo mundo que você tenha um D-Link Comigado Se você gostaria de fazer um D-Link Nossas habilidades são NOOOOM Legal Salva Salvei? Eu não sei gente, desculpa Esse é tão longo quanto o do PS2 mais ou menos O Dudley falou, agora vai ser uma marca de roteador com uma level Porra, eu nunca vou não apertar triângulo Aham 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 O senhor do wi-fi da mama Vou vender meu quick blitz Tá bem aí moço Não parece bem Quer uma água Aham Aham Quero um pouco disto aqui Que tenho para te dar É o que eu Colocaria no tecido do Blight Eu tenho que lembrar disso Eu tenho um dash de Bloodborne Ou será que Bloodborne E tem um dash de Bloodborne Que obviamente Bloodborne Foi o primeiro jogo Porra a bateria do Dwarf 4 Obteve uma poção Estou bem triste Que eu ia Chamar a Maleficenta Eu ia guardar as barbazinhas Para fazer Para a gente fazer Fala muito Eu vi agora alguém fazendo No Instagram E aí eu pensei Puxa vida eu sou burro Nunca pensei que ele é burro Achei que eu tinha Summonado a Maleficenta Estou bem triste Que não é a Maleficenta Ué Te enganaram? Enganado pelo troco da Maleficenta Mas é que não é tipo Sei lá Um outro nível De The Link Não eu que Fiquei errado Eu não estava vendo Na hora Eu estava triste Pensando Um abraço Bola 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 Tá no estilo Barro agora O que eu posso fazer Com aquele Focus Max Ali Ainda não sei Quem sabe um dia Descubra Eu confio Provavelmente Aquele tutorial Bosta Iniciou Como é que eu uso Item Espero que eu possa Usar item Eu posso usar item Como é que eu uso item Não tem tipo Um outro menu Se você der Bolinha Aparentemente Assim Não sei Oh no O item Você tem que equipar Igual magia Ah o item Ele vai tomar um lugar Ali do meu Do meu negócio Aqui Ah mas talvez Eu possa ter Mais de três Eu acho que é o caso Vamos ver Garrafa térmica Garrafa térmica Fique Boatado E muito gelado É eu tinha sentido Uma certa semelhança Com o Team of Memories Aí eu fiquei meio assim Você não quis acreditar Não quis acreditar Mas aparentemente Tem né Um certo elemento De construção De deck Tô um tanto Quanto triste Mas vamos lá Vamos ver Nossa senhora Socorro Para com isso Tá Tem que fazer comigo Desculpa Alguma coisa Que eu quero muito fazer Que eu não faço Há muito tempo Focássia Gosta da minha Focássia Uma boa Focássia Então Aham Eu tenho Eu tenho Tudo que dá Para equipar aqui Né Se eu equipar Dois pulos Eu posso ter Um pulo duplo Ah eu tenho Que usar isso aqui É um Vou sumonar O Sonic E o Shadow Ao mesmo tempo Parece bom Só que eu só tenho Três slots mesmo Por enquanto Pelo menos Imagino Imagino eu Porra Essa é bem triste Hein Ter que Porra Isso eu não vou Equipar isso Não Que porra é essa Ah tá Aí eu gasto Né Ele Strike rate É tipo Persona Eu vou meldar Dois comandos Aqui Tô nem aí Quero ver quem Que vai me impedir Quick 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 Tá bom Vou colocar Sliding Dash E os Ah não posso Ué Por que não Ué Ah tá E um item Crystal Isso aqui parece bom Mais um item Boost Não posso Quem precisa pular Não é não Gente Era uma dica Boa ali Strike rate Ah tá Aí Eu posso ganhar Um item Boost Quando Eu chegar No máximo Aqui É isso Zero gravity Uhum Desperse bom Na verdade Isso é meio bosta Né Clip Provavelmente eu não vou funcionar no chefe Então eu vou colocar Zero gravity Provavelmente eu não vou funcionar no chefe Também Mas Não Vou pegar uma poção Aqui vai Porque eu morri Morrer não é legal É O espontário disse que Sabe André Assistindo tanto Kingdom Hearts Nessa live Finalmente você me convenceu Nunca quero tocar no jogo Eu acho que tem seu valor É Só agora que eu peguei a atenção Que é um marroco É um marroco Porra Filho da puta Porra Tocou Agora um pedacinho da música Tudo de Hollow Bastion Olha aí Pode isso Tá podendo esse tipo de putaria Boa noite Paulo Paulo deu uma boa dica Não quero muitas dicas não Mas obrigado Obrigada Boa noite Muito obrigado Tá valgando agora Não foi um impacto crítico muito forte não Né meu amigo Mas eu agradeço Eita Opa Ah Esqueci desse detalhe Quando você Sumona Você já Cura Automaticamente Mais um pouquinho Mais um pouquinho Pronto Easy Easy Ah Obrigado Fer Floriano Fer Floriano Ah Obrigada Você desceu lá Para enfrentar o chefe Agora você voltou Ah porque os caras Estão Enfim Você também Por que o mestre Saiyanord Imprisonar a luz O que é que o mestre Os caras 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 Eles mantêm a resposta O que é que o mestre Nossa senhora Gente O que é isso que está acontecendo Quem que faz as Keyblade Cada jogo está pior Impressionante Caralho O Terra Ele chegou no mundo Fez merda E foi embora Eita Boa lixo Terra Boa lixo Confirmado Você pode ir para onde agora? Posso ir para Mirage Arena Pera não Obrigado Posso ir para A Branca de Neve Isso aqui é Bela Adormecida Não Bela Adormecida Eu estava É Cinderela Cinderela O resto Que coisa você prefere Assim Parece ser mais fácil Isso aqui Mas ao mesmo tempo Mirage Arena Parece não ser de combate Talvez seja alguma coisa Que eu devesse ir Parece que o nome Chama Mirage Arena É Então vai para a Cinderela Que é a Lego 2 Combate Prendeu qual era a Croft Foi em um lugar Cagou tudo Foi embora Não sei quantas vidas Ele vai estragar É Tem algo errado Não Eu só gosto De ficar chorando Aqui Você é Meio otária Tudo bem Eu sou meio otária Também Você tem que ser forte A força do coração Vai levar você A força do coração Vai levar você A força do coração Mas eu Mesmo da parte Na Cinderela Que ela está chorando Aí o satanás Vem bater nela Eu precisava ter Trocado aqui Blade O que eles dizem Que são os Unverses Mesmo? E Quer dizer Talvez exista uma explicação Do porquê Que eles não existem Mais depois do jogo Ou sei lá Talvez eles me desistem Que eu só não tinha encontrado Eu nunca tinha encontrado Os Hattlers Ou os Nobodies Sentimentos negativos Isso aqui é o que a Cinderela estava pensando Das irmãs dela É irmã mesmo? Madrasta? É minha irmã e madrasta Nem minha irmã É tipo Tipo Não é cunhada Não Quando sei lá Enteada Enteada Isso Quando né Não é enteada Também Porque Enteada é tipo O pai casou com outra mulher Que já tem duas filhas Do casamento Essas filhas São a enteada Do cara Mas eu não sei Que são da filha Desse cara Que seria Né Enfim Nem minha irmã É só Filha da madrasta Esse jogo todo é meio bad vibe Assim até agora Não vi o vídeo Do Kino House Mega 64 Mas continua chorando Como se não tivesse acontecido Ai meu Deus Essas mulheres chorando É a cara dele agora Se sentimento negativo Realmente manifestasse o monstro A gente tava fodido aqui Enquanto eu jogo aqui no rato É o gatinho da fada madrinha É porque ela é uma vovó Ela é tão fofinha Eu adoro ela Oh meu Deus Madra fadrinha Ah tá moderna aí ó Com uma alça só Da camisa Tá Tá punk Tá maneiro Tá descolado A Lady Gaga usaria um vestido desse A Lady Gaga usaria Fada madrinha É a vovó chuju da Disney Não tem sua terra Que isso jovem Verdade Luke É só colocar tic-tac Que eu não tenho nenhum sentimento negativo Peraí No original Ela transforma uns ratos no cavalo Que eu acho muito sacanagem com o rato Ah mas o rato vira um cavalo Foda se ele se informa um cavalo no rato Não sei Perguntou pro rato se ele queria um cavalo Queria E aquele cocheiro ali Ele tá feliz? Tá É tudo os bichinhos Os bichinhos que é amigo da Cinderela Ah então ok Eles deram consentimento Eu de fato nunca assisti Cinderela Sério Mas eu te garanto Eles queriam Come abacate Cinderela Cara é foda né velho A Cinderela tem Acessão a maga Foda Tipo um gênio Eu quero ir pra festa Que eu quero ir pra festa Paquerar Ah deixa menina Os hormônios Os hormônios a gente não escolhe bem Os hormônios faz isso Kingdom Hearts Os hormônios a gente não escolhe bem Eu tenho que clamar o hormônio O que eu faço? Mas eu digo Quem é você Você é um pílice Mas eu também acredito Que você tem que fazer um esforço Para fazerem Que você tem que fazer um esforço É verdade Mas eu também acredito Que você tem que fazer um esforço Que você tem que fazer um esforço É verdade Cinderfella acredita que seus sonhos podem vir a verdade. Eu queria ela ver que ela é certa. Então isso é o que fez ela brilhar, a fé em seu coração que tudo é possível. Onde ela foi? Para o Palácio Royal. E quando você vê ela dançando, você sabe que ela acredita e isso vai te ajudar a acreditar também. Tem uma frase maravilhosa de Cinderfella 3 que é o príncipe falando para o rei. Os ratos falantes me avisaram que estou com a mulher errada. Só queria deixar isso aqui mesmo porque é a melhor pior sequência direto para DVD da Disney. Eu acho que eu não vi Cinderfella 3. Eu não sabia nem que existia Cinderfella 3. Ou se eu vi, eu devo ter visto sei lá uma vez numa tarde passando no Disney Channel. Porque porra assim. Porra foi rápido isso aqui em. Chegamos já. 1 1 2 3 2 3 3 Ah, o Felta Mild. Ai, eu tinha lido de qualquer outra coisa, meu. Perdão. Eu deveria summonar mais meus amigos, né? Meus mig. Kingdom Hearts, um de Cinelella Baiana, você é louco. Verdade, Pantali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Exceto quando não são. Exceto você aí, ó. Você sabe quem? Ih, rapaz. Não é aquela hora? Que a Cinderela, ela... Eu conheço você antes. Eu conheço você antes. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porra, tá um homem bom desse aí do lado dela querendo príncipe O que que você fazia na... É, um negócio do Bajoyslip Duration Assim, entre o terra e o príncipe Olha, não, aqui esses príncipes da Disney não salvam, viu? É, eles são meio... Não, eu falo, é porque Mulan nunca é considerado, né? Porque o cara, ela... É, não é um príncipe Ele é um príncipe Ele é um homem, ele é um homem se dá vontade É diferente É porque assim, muitos consideram a Mulan uma princesa Para a Mulan não ser uma princesa Então, vamos lá Então, por essa lógica, ele também seria príncipe? Porque ele é o par romântico dela? É, mas não é uma princesa Ok Ok, eu concordo A ladinha é o príncipe A ladinha é príncipe A ladinha é príncipe A ladinha, de fato A ladinha é príncipe A ladinha também é o homem que dá vontade É, de todos eles é porque, né, a gente tá trabalhando com umas opções muito fracas, né? Tá, de fato tá, mas não sei. Ah não, pô, o da bola adormecida? É tipo um cara louro. Genérico. É, tipo um alemão, austríaco, genérico. Mas é que vocês são todos iguais também, só muda tipo a cor do cabelo. Desculpa, senhora. É comum a gente da nobreza ocupar cargo alto em exército. E o Shang era um comandante. Ele pode ser um nobre. Olha aí, vamos precisar ser o deus agora. Não, é assim, se ca... É, Lucia. Qual príncipe menos gado? Não sei. Mas o cara do enrolado não é um príncipe. É o Luciano Henrique. Não, mas... Ele vai ser o príncipe do Brasil um dia. O melhor príncipe é vagabundo. É também vagabundo. Isso aí é furry. Não aceitamos furos nesse... Nossa, verdade. É, o melhor príncipe é... O príncipe é a Nala. O príncipe mais gado é o Cusco, que é uma lhama, de fato. É verdade. O Cusco é príncipe. O Cusco é príncipe. O Cusco não tem pó romântico, né? Ah, não. É bem subversivo. Agora, é bom pra pensar. Ele tem o pó romântico, que é o... Ah, sim. O rapaz lá. É. Não, pô. Não é. O rapaz tem família lá. É, não. O Cronk? Não. O Cronk é o guarda-costas da Isma. É o outro cara. O que é o outro cara? O cara que ele ajuda lá. Não lembro. Ué, o principal. O cara que ele tem que... Que ele vai destruir a casa, e depois não vai destruir mais a casa. Ah, tá. Tá. É, pô. Você não tem que... Só tem o... O Cusco e o Cronk. Não, o Cronk é o... O cara do Blackburn, o William Briggs. Ele é... Ele é... Tipo, ele não é mal, mas ele é... Não sabe? Ele é vilão. Ele é do... Da galera ruim. Ah, não. Verdade, verdade. Tá. Tem o pai de família lá, que é o... O cara do restaurante. Então, tá. Não, não é o cara do restaurante, pô. É o cara do filme. É o filme sobre ele. Como assim? Faz muito tempo que você não vê na Voz do Imperador, claramente. Não, faz de fato muito tempo. Eu já vi muitas vezes na minha vida, mas faz muito tempo que eu não vejo. É o Pachá, isso aí, ó. É, tá. Pachá, eu acho. Tá. Pachá. Terra é dublada pelo William Briggs. What the fuck? A dublada é muito boa mesmo. Exato. Inclusive, acho que eu nunca vi esse filme legendado. Quase mudou é príncipe, não? Não que eu saiba. Ele não ser príncipe é vacilo, concordo. Terra. Canta bem. Dom Pedro. Nossa, olha aí. Esse é o príncipe? Caralho, mas tá faltando príncipe mesmo, viu? Tá em falta sinistramente de príncipe. Nossa senhora. Eita caralho. Essa é uma festa badaladíssima, né? Não, pô. Tá bombando, tá cheia. Uma dessa pistola. Vocês são meio burras, né? A mulher só prendeu o cabelo e botou um vestido diferente. Opa. E ele é ruim. Diga-me, como eu saio lá? Bem, há uma passagemada debaixo da caixa de fogo de fogo de fogo de fogo. Obrigado. Porra, porra. Você vai tomar novo azul, cara. Porra! Nunca, nunca vou lá apertar. Você vai. Tá bacana o ventinho bom né? Tá bom o ventinho veja, tá show Tem um baú bem O que será que tem nesse baú? Provavelmente uma porcaria Não, até que era bom Vou equipar Strike Raid Item Boost Ok Então eu vou meldar com a luz Ah verdade O príncipe da princesa e o sapo é maneiro Só que ele tem uma personalidade meio babaca assim no início Não que os outros não tem Que os outros são meio assim Né? Porque o príncipe da princesa e o sapo ele é mais ativo digamos assim Então você sabe que ele é um babaca Os outros só pressupõe que é um babaca porque são príncipe Então o príncipe 10 é um babaca Vou equipar outro Strike Raid porque né? Não sei se é assim que joga o jogo não gente mas eu tô aprendendo Tá vou tentar Tentar dar mais block nesse jogo Vamos ver se a gente aprende Parece O block parece vir mais rápido né Eu acho que não Eu não sei se já me acostumei com ela Mas eu tô até invejando um pouco Porque parece ser bem confortável essa calça Tipo não Ela é uma ponta que ela vai até o joelho E é bem confortável Eu preciso usar aquela calça Só toda vida Mas ela é mais bonita que essa Ele usa calça dupla Eu não sei É assim Boca de sino Isso mesmo Só que eu acho que boca de sino é mais apertada em cima E ela larga embaixo Vai ser tipo toda larga Então não sei Calça daquelas garotas do tumblr Que agora estão no instagram Ops Nossa o caldeirão mágico é muito chato O que é o caldeirão mágico? É um dos filmes mais chatos que tem da divina Ah sei qual Bem velho É Não O filme mais chato da divina que eu já vi na minha vida É Aristogatas Ou Aristogatos Não sei o que eu chamo Ah É muito horrível Ah Muito horrível Não é pior que o caldeirão mágico Eu não acho que nunca vi o caldeirão mágico É muito chato o caldeirão mágico O caldeirão mágico é aquele que tem aquele bicho Que parece um macaco cachorro Super chato Não Pô O fantasia é mó legal Nossa o fantasia é muito chato Nossa o fantasia é mó legal Eu cagava de medo do final Tô muito 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 medo daquele final com o capeta lá É Foi isso mesmo O caldeirão mágico quase falhou a Disney Não É um filme super... Você sabe né? Dessa história Não Ele é infame por conta disso É um filme que... Eles gastaram muito dinheiro Não deu retorno nenhum É... não... real Realmente Fantasia por uma criança é chato Vai de poque com a rama Não tem nada que eu queira Fica dentro de cima de um pouco doido só pra... Nossa, dinossauros, que filme esquecível, socorro, não lembrava que existia Eu nunca vi ele Tem aquele dos robozinhos também, como é que chama? Robô? Robôzinho? Robôzilda? Como é que chama? Um filme de robôs, é uma cidade de robôs Eu acho que sim Mas não é da Disney Não? Não Ok A planta de tesoura era maneiro Eu gostava também Eu vi no cinema, no mesmo dia eu vi Planeta, Tesouro e qual foi o outro filme? Acho que as panteras detonando Caraca Não tenho certeza, talvez não Irmão, você é legal, é bacaninha, mas também não acho nada incrível, não Nada memorável Ah não, fico do chefe Pô, nem que a vaca tu só acha maneiro É um filme subestimado Tem a Fernanda Montenegro Tô fazendo o segundo Uma das vacas Tá aí alguma coisa Eita, matou o menino O reino dos gatos é bem legal O reino dos gatos é bem legal Bem, 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 bem legal Nossa, que eu gosto de bateria, é bem simplesinho Ou pelo menos o que eu lembro dela, eu achei bem simples Mas eu achei bem gostosinho de assistir Porra, pega o combo dessa porra aí, caralho O caminho para o dourado não é da Disney Não, não é Bernardo e Bianca eu só assisti uma vez Não lembro nada Bernardo e Bianca, o desenho eu assisti muito pouco Mas eu tinha o disquinho De vinil da história Eu ouviu bastante, eu tinha muito medo A gente, eu tô podendo bateria, eu tenho minha E aí E aí E aí E aí E aí e aí Fala com isso. É, eu tinha... uns livrinhos com fita cassete da Xuxa, que era contando também histórias, mas acho que era só... Acho que não era também da Disney. Algumas talvez fossem, não lembro, mas era, sei lá, histórias infantis. E tinha duas coleções da Disney, da Disney, da Xuxa. Então, olha só uma. Não lembro mais. Eu lembro que eu tinha duas coleções de fita cassete, uma é com certeza era da Xuxa, a outra não lembro. É, então, a da Xuxa eu lembro que era tipo, era um livro maior assim, e umas fitinha muito bonitinha que vinha na caixinha e tal, e a outra que eu tinha era uma coisa mais low profile, eram livrinhos menores e umas fitinha que não tinha em caixinha nenhuma. É, pois é, era bem uma vibe pré-Jobuki mesmo. Quero ver agora como que ele vai tropeçar na Keyblade e arrancar o coração da Cinderela. E aí, olha só. E aí, olha só. Eu não acredito que ninguém o viu desde então. Eu entendo. Oh, meu Deus! É a mid-night. Sim, é assim. Mas por que? Eu entendo. 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 Fudeu, galera! Corre negado! É, tinha isso mesmo. Era um momento muito... muito importante, né, esses livrinhos. Mademoiselle! Senorita! Que era o barulho de virar a página. Minha Uber vai sair sem tempo, por favor. O que? Eu acho que ele saiu para ir encontrar você. Você tem alguma ideia de porquê? Não. Na verdade... Antes de sair, ele tentou me dizer algo. Eu deveria ter ouvido o que ele tinha que dizer. Oh. Então... Você conseguiu encontrar o mestre Xeinort? Não. Mas parece que ele está procurando de pura coração, cheio de luz. Pura coração? Cheio de luz? Tudo que eu posso dizer é que sua busca não ele não levou aqui. Ok. Eu vou ficar e ver se eu posso encontrar mais dúvidas. Ok. O Prince está na sala de palco. Ele pode ter algumas respostas. Obrigada. Aqua. Ah, Luke. Você ainda tem o mesmo sonho? Bem... Sim. E tem essa garota aqui. A sua nome é Cinderella. Ela me fez perceber o quão poderoso é apenas acreditar. E ter uma fada madrinha mágica para te ajudar. Importante. se você vê-la, dê-la meus agradecimentos. Eu vou. Você já pararam para pensar que... O jovem e a máscara que está levando o Unversed. Quem é ele? Ele tem alguma coisa a ver com a desaparecimento do Mestre Xehanort? A desaparecimento do Mestre Xehanort? É. Cin... Cin... Cinz... 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 Não sei, combina com ela. Mas do Terra não tem nada a ver, é ruim apenas. A Daco é ruim, mas dá pra tolerar de alguma forma. Porra, acho que termina o mundo da Branca de Neve e zerou, né? Acho que não tem mais mundo depois. Não. Lembram daquela redublagem de Cinderela com palavrões? Eu lembro. Eu lembro que eu sempre achei meio sem graça. Não sei se eu visse, mas eu não sei. Nunca foi algo tipo, oh meu Deus, cara... Porra, a Rainha Amada de Branca de Neve é a mais legal. Ah, sim. Igual que ela é low profile, você não diz que ela é tipo, essa você enganaria. É, exato. Se você parasse, você falaria com ela no meio do caminho. Não é cartunesco, que nem a Maléva. Ela é tipo, chique, má, tem um espelho da hora. Que você conhece, minha reina? Uma espelha da maia. Uma espelha da maia. Quem é o mais bonitinho de todos? Famed é a sua bela, majestade. Mas, oh, uma espelha da maia, eu vejo. Alas, ela é mais bonita que você. Alas, por ela. Reveal a sua nome. Lips red as the rose. Hair black as ebony. Skin white as snow. Desculpa. Pode ser literalmente qualquer pessoa. Um espelho que conhece e veja tudo. Como é isso? Alguém podia ensinar para a Rainha Má que beleza é subjetivo. E a beleza está nos olhos de quem a ver. Espera. O que se o Master Xehanort está aqui? Quem vai lá? Por exemplo, eu acho a Rainha Má muito mais bonita que a Branca de Neve. E aí? E agora? O Master Xehanort. Eu pensava que você poderia ter visto ele. Esse nome é de nenhuma consequência para mim. Não é uma luta mais justa porque não dá para ver o cabelo dela. E sem o cabelo você não tem uma comparação... Verdade. Verdade. Ah, sim. Eu tenho uma tarefa para você. Eu vou te perguntar para o meu marido. Eu vou perguntar para o meu marido. Onde você pode encontrar o seu mestre Xehanort? E o meu marido vai saber? Você tenta me perguntar? Você tenta me perguntar? O que é a tarefa? Hahahaha. Há uma jovem que mora no chão. Há nome é Snow White. Há nome é Snow White. Há nome ela. Há nome é Snow White. Há nome é Snow White. Acho que é muito duro porque é bem isso. Há esse homem tem 28 anos. E a primeira vez é 16. O que eu pedo é a sua vida Eu tive mais do que suficiente A sua luz O que essa maizade fez para você? Isso não é uma preocupação Agora Apenas minhas palavras Minha radianza é toda a luz Que esse reino precisa Belas cortinas na hora Tava na promoção O método Eu sempre quis saber como acaba o cabelo dela Vai ver ela que seca Pode ser O que seria mais estiloso ainda Não, olha só Eu falei de aparência Ela é má na cara dura Mas olhando ela de longe Dá pra enganar Não tem um chifre de capeta De sacanagem Vai lá, mata essa pessoa É porque a escuridão está tomando conta dele É foda Não te enganou a escuridão, criança Você que tem já também a mesma idade Que a rainha má agora Você tem um espelho Que te manda tretar com meninas jovens Claro, não, mentira Por favor Sem compreensão feminina Clarice Tem essa menina de 15 anos Vai lá dar uma voadora nela Eu não tenho mais o que fazer Até porque se eu perguntasse pro espelho Tem alguém mais bela do que eu Ele ia falar Vixe Ele ia falar Que não tem não Tá bom Olha, caralho É um baú mímico É um baú mímico Ele ia precisar de muito tempo Ele ia falar Todas as meninas São mais bonitas que eu Ah Ah, vocês são Eu sou todo cego Tudo bem, vai bem pro ego Pode continuar massageando meu ego É bom Existe alguém vivendo mais na praça do que eu Olha, é real Nossa, é a menina mais bela Vamos lá Menina mais bela É o sushi de garota mágica Ou o sushi de cinderela É, essa daí é uma Olha, eu acho que eu queria de garota mágica Eu preferi cinderela Não É que de garota mágica Eu não sei De garota mágica É Não, é que de garota mágica Não, é que aquele vestido Da cinderela Ganhou o jogo pra mim É que ele de garota mágica Ele só vestiu Ele só botou peruca E maquiagem Sim, é Ele não foi o completo De fato, de fato Sushi-rela Caraca, o sushi-rela é muito bom de restaurante Vagabundo de sushi Sabe? Um restaurante meio barra pesada Tipo, rodízio de sushi por 30 reais No sushi-rela Ou sushi de frieza É que ele não é mais garota, né? Não, o frieza pode ser uma garota Se ele quiser O frieza foi muito bom Quando você botou a moeba na cabeça Do sumpritinho Eu olhei pro lado Sushi-rela Sushi-rela Arroz de tomate De ter maqui Cinco conto É comer E ter uma zinteria Zinteria é uma palavra muito boa, né? Só a palavra Ah não, sim Mas não Dá um prazer de falar de zinteria Não a palavra que você usa todo dia Aquele lugar com sushi de estrogonofe Falando em sushi de estrogonofe Não tem nada a ver Eu ontem fiz aqueles Sushizinhos, né? Aqueles rolinhos, né? Ah, e hoje Sobrou um pouquinho de arroz Tinha um pouquinho de atum E fiz tipo um onigiri Ficou tão gostoso Ficou bem gostoso Aí eu fiz Eu botei um Furikake de wasabi Nori em volta Tô bem gostoso Um belo lanchinho da tarde É, muito gourmet Só um pouquinho Como é que tem aqui embaixo? Por que ele falou É que ele tem uma Que é metade arroz Metade material Pra vedar cano Caralho É, tem uns sushi aí Que são Um Agora bateu Material pra vedar cano Agora Bateu a vontade De tomar mais sorvete Daquele que a gente foi lá O próximo lugar Que você quer ir É lá pro vetro também? Não A gente pode voltar Naquele mesmo lugar Lá de longe Para um caralho, né? Claro A gente pode ir em outro lugar Não sei Na cafeteria Pode ser outro lugar Mas eu gostei Mas eu gostei bastante Da cafeteria Não pode ser outro lugar Não vai comer Empanada Não vai comer No meat No zedeb Podia ter um fogo, né? Tem um outro lugar Pra comer lá No branabras Abras eletrica É, não sei se eu iria lá não Não, não, não A brasa é gostosa Você não se deslocaria É É que se que é o sorvete Pensa que o sorvete é o principal A gente vai fazer algo antes Só pra preencher Só pra fazer má coisa De fato Ah, eu tenho mais desconto No Cabify Gosto Se quiser ir Dá pra ir Aqui domingo Acho que dura até domingo Meu desconto Um deles Eu tenho mais desconto Tenho mais desconto ainda Vamos ver isso aí Zero Gravity Mind Strike Porra, aí eu gosto, hein? Sushi de zero Qual o melhor sabor de sorvete? Depende Se for numa boa sorveteria Tipo uma Bat Delatte Vai ser pistache Vai ser pistache sempre A não ser numa sorveteria Mais ou menos Que é aquele pistache Que não é pistache Que é só um sorvete Com corante verde Eu discordo O meu sorvete favorito É de banana E em segundo lugar Doce de leite Na maioria dos lugares Não Quick Blitz Coloca Thunder Thunder Cathole Na Bat Delatte Eu pedi uma bola de pistache E outra de framboesa Pistache com framboesa É a melhor combinação da vida Sorvete de wassabe Sorvete de wassabe Sorvete de wassabe Sabe o que eu quero muito fazer? Hum Aquele tipo Aquele sorvete de café Que eu faço Aham Só quero fazer com chá Um chá? Fazer um cházinho Bem concentrado Com Hell Grey E aí Fazer um sorvete Nossa senhora Será que a Malévola tem Porra Nossa Agora tem gente pra caralho Pra chamar O Luke falou Comi um sorvete de banana Uma vez E vomitei na minha mãe Sem querer Mas sabe um negócio Fala Desculpa Uma vez eu comi Tanta paçoca Que eu vomitei Credo Na verdade Foi um bom erro Acho que todo mundo Já comeu alguma coisa Muito A ponto de vomitar Eu vomitei No chão Da casa De um amigo meu Nossa senhora Coitada A mãe dele Já ficava muito feliz A mãe dele Gostava muito de mim Gostava Até que continuou gostando Depois Mas é Acho que Só por isso Que eu Não fui Espancado De inchado Eu lembro Eu não lembro De comer muito A pão de vomitar Ah não Pera aí Duas ocasiões Vamos lá Momento escatológico Lembro De uma vez Era muito 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 Pequena E tava comendo Biscoito Fofes Numa lata De pepsi Cortada Pra fazer de De potinho Alguém Alguém se deu o trabalho De cortar A lata de pepsi Ao meio Ou de coca Não importa É de refrigerante Botou lá E eu só comia Só comia E tava um calor Desgraçado Eu lembro que era verão E eu tava tipo Sentada no concreto Era uma casa De alguém Que tinha piscina E eu lembro que eu comia Fofes E ficava com sol Na minha cabeça Aí de repente Vimitei o foco Todo No concreto Todo Todo E aí A segunda vez Que eu lembro Que eu comi De comer Foi uma vez Que minha avó Fez pirão De peixe Como é que alguém Consegue comer Tanto pirão De peixe Enfim Tava muito gostoso Muito 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 Eu comi muito Só que pirão De peixe É um negócio Muito pesado Não dá pra você Comer Feito um animal Como eu comi Eu comi Feito um animal E aí Eu passei Muito mal De noite Muito Muito mal Enfim Eu vou falar Alguma outra coisa Mais importante Que isso A gente Que horrível Meu Deus Prepara Já comi Tanto queijo Com goiabada Que fumitei Uma fatia De queijo Toda Pelo Ai Desculpa Desculpa Que horrível Caralho Bem louco Isso aqui Caraca Como Como que A fatia De queijo Tava inteira Ah Deveia ser Não era Tipo uma fatia Assim Sei lá Não Tô imaginando Um triângulo Inteiro De queijo Saindo Do nariz Caindo No chão Eu conheço A instituição Arroz de forno Mas acho Que Nunca comi Eu comi Poucas vezes Na minha vida Binding Strike Of Fire É bom Eu quero Agora Voltar Lá Vamos Equipar Um Fire Aqui Pô Eu lembro Também Nos meus estágios Eu só fiz Dois estágios No segundo É A guria Que era Tipo Minha segunda Chefe Ela estava Muito Vissera Naquela Acho que É mentos É uma latinha É uma Bala que vem Numa latinha Rosa Acho que É tipo Mentos Mesmo Aquela Pequenininha Assim Bem durinha Um Tranguzinho Ela comeu Uma lata Daquela Inteira Numa tarde Só Ela foi Comendo Foi Comendo Foi Comendo Daí a pouco Ela saiu Correndo Para o banheiro Ela voltou Falando Meu Deus Eu vomitei Rosa De tanto Que ela comeu A bala Que tinha Uma porrada De corrente Com os rosa Aí sempre Que eu olho Para essa bala Eu lembro Deste Momento Incrível Maravilhoso Vômito Porra Acho Que Eu não Consigo Voltar Eu consigo Acho Acho Que não Nossa Sony Mas eu quase Não vomito Engraçado Eu não me lembro Uma vez Que eu vomitei Isso É porque ele é Vomitão Também não é Uma coisa Comum Ou não Deveria ser Pelo menos Essa frutela É boa Meno Humano Uma que eu gostava Muito Quando foi lançada É aquela frutela De Essa aí mesmo Acho que de caramelo Uma que é caramelo Com uma nutella Dentro Quer dizer Eu lembro Que eu comi Muito Dessa bala Quando lançou Estava na escola Ainda Eu comi Tanto Que eu nunca mais Comi Comi Tanto Que nunca Mais Comi Não É tipo Que eu era Semana Agora foi É essa Porra Mesmo Não Peraí Não é essa Só de caramelo Não É uma Que é Macia Que é Um Cheio Ah Nem sei Mas é uma Porra Dessa Aqui Só que Diferente Disso Então Eu nunca mais Caminho Pirão de peixe Eu peguei Um nojo Real De pirão de peixe Nem sabia Que tinham parado De fazer O período Do zorro 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 O período Do zorro Como assim Eu não me lembro Tipo Acho que era Caramelo Nem lembro Direito Pô Bá de gengibre Eu gosto Muito Outro dia Num trabalho Eu falei Que eu gostei De gengibre As pessoas Quiseram Me internar Guardar chuvinho É um negócio Que honestamente Lençal Lençal Você não lembra Daquilo Nunca Pudendo Caramba Que bizarro Nunca vi mais Gordo Vinha muito Em saquinho São Carlos São Daniel De onde eu venho Não tinha essa tradição De São Carlos Eu não sei Mas aqui em São Paulo A gente também não tem Não sei E ainda assim Ninguém te conhece Ninguém te conhece Pelo Brasil afora Eu jurava que era Sacaramelo Mas eu não lembro É sabor zorro Tem um pedaço Do corpo Do zorro Exato Tô grindando muito Aqui Acho que é uma boa A hora de eu ir dormir Ah rola muito Disse nenhuma Pode É Esse aí é o Deplique Malagem Vende até hoje Inclusive Acho muito gostoso Também Porra Quer dizer Tinha outra variedade Assim Agora que eu parou Pensar Porque o deplique Ele é muito roots Assim Ele é só tipo Pirulito e açúcar Tinha um Acho que era um tipo De química Meu nome Nem existe Mandando Boas vibrações Pra você Matheus Arrumar um emprego Sei que é foda Fiquei Dois anos Desempregado Então Força Sei que você vai conseguir O quanto antes Nossa Dadinho é muito bom Dadinho é bom Dadinho é muito Muito bom Mas a melhor coisa De dadinho É o waifo É Mas nossa Um cafezinho Com dadinho Hum Será que Não sei Esse porlito Provavelmente Era o Push Pop Você lembra do Push Pop? Pusha Push Pop Você gostou do Push Pop Se faz isso de novo Inclusive A minha amiga fura-olho Com uns 15 anos de idade Entrou no shopping Com o pai dela Ela chorou Porque queria um desses Pirulito que acendia E quantos anos de idade? 15 Ok Catou Não 15 Eu já tinha 15 E o pai comprou Foi um momento bem marcando Da minha vida Foi sendo nosso ano Até hoje Fiquei com muita vergonha Porque sabe Quando você está com vergonha Você vai se afastando Da pessoa Ela ficou Tipo Uma banca Dessas bancas De shopping De jornal Assim Tipo Que é grande E tal Como se fosse uma loja Ela ficou num canto Assim Tipo Chorando E eu pedi Tipo Opa Eu vou Me deixo um negócio aqui Deu minha hora Esqueci o feijão No fogo Exato Deixei a roupa na corda Gostava do pirocóptero Pirocóptero Era uma coisa Pirocóptero Era um acontecimento Por favor Se você conseguir Mande e-mail Eu vou Vou perguntar ao André Sempre Nada Boa noite Caraca A única vez que eu te espirraça Para alguma coisa Foi um chocolate Minha vó comprou Me arrependi Para ir para ele devolver Nossa senhora Coitada Essa branca de neve Tá bem Tá bem Coitada Caraca A branca de neve É muito neném Olha a cara dela Tem uns 10 anos de idade A branca de neve Chupa Chupa Você é um pirulito Muito bom Melhor pirulito O saponinho O nome Xehanor Significa algo Para você? Pfff Por que não Não acho que nunca Eu ouvi o nome Agora o que? Não Não Eu não 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 Eu 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 não Mas que é que são caixinhas de quarenta horas no final. É. Uma corta-cena. Pau chup, isso é muito bom. Pau chup, isso é muito bom. Nem sei se ainda vende no Brasil ou o que. Quer algo? Tchau. Tchau. Caralho, espera aí, cara. Porra! Tchau. 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 É, reunião de design de KinoHard Burst by Zip, ok, vamos criar outro tipo de inimigos, né, a gente agora tem liberdade para repensar como funcionarão os inimigos do nosso jogo, o que que não pode faltar? Ah sim, claro, o inimigo principal tem que se enfiar no chão e ficar andando em uma pose que você não pode encostar nele durante 45 minutos, parece bem legal. Air Slide, eita, aí sim. Quer dizer que ela não conhece qualquer coisa sobre o Mestre Xehanort, e isso deixa eu com apenas uma outra opção, o espelho, no back em campo. Quero dizer que eu apertei o botão aqui para dar o air dash e não deu, será que tem que equipar essa porra? O que diria? O que diria? O que diria? Eu acho que não vou conseguir ficar até você terminar pensando em me dar o air. Eu não tenho nada para fazer Eita, ó, esteja menos burro Você vai pagar por tanta insolência Mágica no pão, consuma essa fã uma vez e por todas Eita, pode isso também? Real, são signos Vini, piada boa Eita Ah, bom, aí sim Cai na porrada com ele A cara dela É, perguntou o que eu achei do Q2 Não é muito bom não Mas é, acho que no saldo geral é melhor do que o primeiro Hum, não, mas ela é bonita Ah, que limpo Ah, que limpo Que limpo Que limpo Que limpo Que limpo Porra, mas para de fazer coisa, deixa eu bater Ah, que porra Nossa senhora, isso vai demorar 400 anos Wow Como fica, que limpo Para com essa porra, filho da puta, deixa eu bater, caralho, que inferno Nossa, que saco Complicações... André, se você morrer por espelho, é o momento de parar o seu olhar e fazer uma reflexão. Obrigado. Nossa, mas que chefe insuportável. Obrigado. 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 Ó, uma coisa boa desse jogo, o clique no evento dele é mais legal do que o do segundo, porque o segundo era só triângulo e você tem que ter um pouco mais de sagacidade. Afinal de contas, um clique no evento que você já sabe qual vai ser o botão que você vai apertar. Contra-produtivo. Que legal. Que legal. Que legal, meu mestre, Zéonor. O Mágico Mera instruiu esse Knave. Dê-lo as respostas que ele deseja. Contra-se de luz e escuro, ele morre, onde a guerra foi fechada, por Fels. É isso tudo? Dá pra falar que nem gente? Obrigado. Você foi uma grande ajuda. Só que não. Cara, imagina, a sua única preocupação é ter alguém mais bonito que você. Realmente. O mestre Erikes disse que ele primeiro recebeu uma palavra desses eventos do mestre Yen Sid. Talvez é hora de ir e falar com ele mesmo. Nossa senhora, cara. Que bonito, hein? Bonito. Olha, esse aí é tic-tac, hein? Não, não é tic-tac, não. Acho que o tic-tac não vai aparecer nesse jogo, não. Não sei. Acabou ou não? Acabou, de fato. Vamos ver o que que abriu. Ah, nosso amigo Yen Sid. Então, gente... O Red falou que tic-tac não era nem descido. É verdade, né? Tic-tac não é um... Não são uns bichos muito... Mas quantos anos tem o Mickey, será, hein? Quantos anos de idade tem o Mickey? Será que o Mickey tem, tipo, 30 anos? Depende. Será que é tipo cachorro? Será que é tipo... É... Assim, ele tem 30 anos de idade normal. É mais isso que eu tô pensando. Porque, assim... É... Pelo que eu sei, no final desse jogo... Eu não sei quanto tempo se passa durante esse jogo, mas no final desse jogo, o Rico e o Sora são criancinhas. Sim. Então... Pelo menos o quê? Até eles terem... Vamos dizer que eles têm uns... 6, 7 anos. Até eles terem 14 anos. Passaram o quê? Uns 8 anos, mais ou menos. É. Então, eles passaram 8 anos desse pro primeiro aqui no ar. Então... Será que o Mickey nesse jogo tem, tipo, uns 20 e poucos e depois ele tem uns 30 anos? Ou será que ele tem, tipo, 2 anos aqui e lá ele tem 10? É, 10. Ou será que, tipo, ele tem uns 50 anos aí, mas isso significa que ele tá, tipo, fosse uns 30 anos na idade normal? Isso. Pode ser. Pode ser. Uma responsabilidade. Eu acho que é esse o caso. Eu acho que, tipo, o Mickey deve já ser super maduro e velho aí. Não super maduro e velho, mas, tipo, o Mickey deve ter uma idade que, para pessoas no mundo real, seria equivalente a entre 25 e 30. E aí... O Mickey tem 90 anos, caralho. É verdade. É verdade. Na realidade é isso aí mesmo. Na realidade. Porque, pensa bem. Porque pensa bem. No 2, o Mickey já existia no filme Preto e Branco. Que ele era jovem lá. Então, é muito antes disso daqui. Porque nesse aqui, ele aparece já como o Mickey que a gente conhece. Então, o Mickey, eu diria que o Mickey tem pelo menos uns 50 anos. Aqui. Era a minha teoria. 50 anos. Que na... Exato. Na idade do mundo real seria, tipo, uns 30. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Ia... Mas... Usar... Comecei a conhecer magias que eu normalmente não usaria. Isso dá uma variedade interessante pro combate. Vamos ver se melhora ou piora. Mas por enquanto é isso. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Boa noite. Tchau. Tchau. O que é isso?